Olá, gente! Tudo bem com vocês? Já vim fazer um vídeo de ASMR Só não liga pro barulho que tá fazendo porque meus pais... Vamos esquecer isso, porque meus pais tão vendo televisão, tá bom? Então eu procurei aqui alguns perolinhos antes que eu olho pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, não sei como, mas tá bom Vamos lá, primeiro eu vou começar fazendo alguns barulhos de boca Ah, e lembrando, os sinfones de ouvido tá bom Fica numa posição bem confortável pra você conseguir dormir Agora eu vou começar com os objetos Esse aqui é mais secoso aqui Tá bom Tá bom Agora com esse negócio eu tirei aqui pra você coisa, né? E aí você vai se abrir, tudo bom? Eu tô com esse daqui que eu gosto de ver tudo, ali Aí, eu vou me dar uma coisa Tá bom, tá bom Eu vou me dar uma coisa Tá bom, eu vou me dar uma coisa E aí, tá, cara, eu acho que eu quero ver. Tô aqui com o pão chico, tira da minha mãe mais Então, vamos lá. E eu peguei esse telefone velhinho. Gente, só porque eu tô fazendo vídeo, tá chegando o meu site, mas a gente não estava chegando. Esse é o Remini, é tudo atrapalho. Tô falando. Oxe, esse não consegui tirar um dia, é uma caixa ali. Tchau. 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 Treates codons de chorros Tchau. Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Deixe seu gostei E se inscreva no canal Aperte o sininho e as notificações Para não perder nenhum vídeo legal E um beijo Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição E vocês botam ideias de vídeo nos comentários E mandam seu nome Que eu vou mandar a hashtag Tá, vou mandar beijo Um beijo